Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Eduardo Braga e o nosso tema é a relatoria que ele abraçou na Comissão de Constituição e Justiça que levou a aprovação do nome do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. Senador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, até mesmo comemorar, porque o senhor era assíduo aqui antes de assumir outras atribuições e começar perguntando para o senhor justamente sobre essa experiência dessa relatoria. O ambiente, a discussão, a chegada a uma conclusão com relação à indicação do presidente Temer, ela foi mais harmônica, foi mais tranquila do que o senhor esperava? Como é que foi o seu trabalho nessa relatoria? O trabalho foi muito bom, eu queria aqui primeiro parabenizar e cumprimentar o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que a postura que o ministro Alexandre adotou desde o primeiro momento ajudou muito, porque o ministro primeiro respondeu a todas as perguntas que a sociedade, os meios de comunicação, o meio acadêmico jurídico, o próprio meio jurídico e da magistratura gostaria de ouvir um posicionamento claro por parte do ministro Alexandre de Moraes. E ele, de uma forma muito firme, muito natural, muito espontânea, respondeu a tudo isso. E isso foi construindo o ambiente que chegou ontem na Comissão de Constituição e Justiça, e todos achavam que seria um ambiente muito carregado, que seria um ambiente de enfrentamento e de confronto, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que, logo na abertura dos trabalhos, eu tive a oportunidade de fazer inúmeras perguntas. Essas perguntas, eu tenho também que agradecer muito a participação do cidadão, que através do programa de interatividade do Senado participou ativamente com manifestações. Nós quebramos recordes ontem no Senado da República. E no momento, desculpe interromper o senhor, mas nesse contexto, né, senador, onde a escolha de um ministro para o Supremo Tribunal Federal está sendo acompanhado por toda a sociedade. Acho que esse tema nunca uniu tanto a atenção da sociedade como dessa vez, né? E ter a possibilidade do cidadão mandar sua pergunta, a possibilidade de ter uma resposta, também foi uma coisa interessante, né? Eu acho muito interessante porque o cidadão, é óbvio que a gente sabe que tem o ativismo na rede social, mas fora ou além do ativismo, o cidadão comum também atua na rede social. E nós procuramos tirar a grande síntese. Então, nós fizemos algo como dez grandes blocos que representaram praticamente o pensamento de todos. Porque entre as manifestações, houve muito apoiamento, houve muito também questionamento contrário à indicação, mas todos queriam esclarecimentos. E eu acho que o grande mérito do próprio ministro Alexandre, do próprio presidente Lobão, no dia de ontem, e da Comissão de Constituição e Justiça, onde aí eu me incluo, foi responder ao anseio de esclarecimento que a sociedade queria. E você tem toda a razão. Hoje, as sabatinas de membros dos tribunais superiores ganham cada vez mais robustez no Congresso Nacional e no Senado da República. Esse é o amadurecimento do nosso processo democrático. Antigamente, as sabatinas eram curtas, superficiais. Praticamente protocolares, não eram? Praticamente protocolares e agora nós tivemos a oportunidade de ver, desde um passado recente, primeiro nós amadurecemos no regimento, porque agora você apresenta o relatório, o relatório é publicado, dois dias depois ele é lido na comissão, ele fica cinco dias úteis de intertício entre a leitura, no mínimo, e a sabatina, para que todos possam ter tempo e clareza sobre todas as questões. Realmente tramita, né? Realmente tramita. Realmente tramita. E realmente possibilita que todos possam manifestar suas dúvidas. E que fique muito claro, para o conhecimento geral da nação, o pensamento do novo ministro. E foi o que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, foi o que aconteceu com o ministro Fachin. Muitos que podiam ser contra, por exemplo, a indicação do ministro Fachin, eu tenho certeza que hoje se orgulham do ministro Fachin no Supremo Tribunal Federal. A gente ouve, inclusive, comentários sobre isso, não é? Ouvimos isso nas redes sociais. Ver depoimentos públicos com relação a isso. Inclusive do próprio meio de comunicação social, que foi tão crítico em determinado momento. Então, isso mostra que a verdade encarada com naturalidade, com naturalidade e com clareza, é sempre positiva para que possamos fazer o convencimento da sociedade e da opinião pública na democracia. Por isso que eu digo que a democracia sempre é o melhor de todos os modelos. Por quê? Porque nos dá o direito ao contraditório, nos dá o direito de fazer perguntas, de manifestação, de liberdade de expressão, e ao mesmo tempo de termos um convencimento sobre aquilo que estamos fazendo. Agora, senador, outro tema que parece que está aflorando mais uma vez, aproveitando, vamos dizer, uma carona nessa escolha que a Casa fez nesses últimos dias, é a questão dos critérios para a composição do STF, não é? Esse é um assunto que voltou com alguma força em função dessa votação de ontem e hoje, não é? O que eu acho que já há algum tempo vem sendo discutido é a metodologia que nós, na nossa democracia e no nosso sistema, usamos para a composição do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores, dos Tribunais Superiores. O nosso modelo é um modelo de indicação, no caso da Suprema Corte, por parte do Presidente da República. É uma indicação única, está certo? Que depende apenas da aprovação do Senado da República. Esse é o modelo americano e esse é o modelo de mais um ou dois países no mundo. Existem outros modelos, existem outras formas de fazer esse preenchimento. Na Inglaterra é a Câmara dos Lordes que escolhe e indica o membro da Suprema Corte inglesa. Eu acho que esse é um grande debate, é um debate que não poderá se dar contaminado por uma recente indicação, porque a Suprema Corte é, na realidade, o nosso grande esteio do Estado Democrático de Direito. É lá que os direitos constitucionais são garantidos, preservados. Exercidos até, né? Exercidos até. Então, eu acho que é bom o debate, eu acho que essa é uma questão que precisa ser efetivamente aprofundada e debatida para que, em tempo certo e em momento maduro, o Senado da República e o Congresso Nacional possam se manifestar sobre o tema. O senhor, particularmente, tem uma opinião a respeito desse tema? Já amadureceu ou acho que é bom ainda o debate na casa? Não, não tem. Eu acho que é bom o debate, não só na casa, como na sociedade brasileira. Porque, veja, o brasileiro, ele tem um comportamento na democracia que é muito diferente de outros países. O brasileiro, por exemplo, não vota em partidos, ele vota em pessoas. Verdade. Não é à toa que o Brasil tem hoje a quantidade de partidos que nós temos. Nós temos 35 partidos oficialmente. Com representação no Senado, são mais de 20 partidos. E, tramitando para serem legalizados no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, nós temos outra dúzia de partidos. E o brasileiro vota nos candidatos. Ele não vota nos partidos. E isso é uma característica do povo brasileiro. Outra característica do povo brasileiro é a questão do presidencialismo. Todas as vezes em que nós tentamos fazer o parlamentarismo no Brasil, o parlamentarismo teve vida muito curta no Brasil. E a população não se adaptou. Em alguns países, o parlamentarismo é conhecido como um regime estável, um regime que dá soluções para os impassos, etc. O Brasil não exerceu dessa forma. Tivemos muita instabilidade com o parlamentarismo. Em que pese eu, particularmente, tenho uma admiração pelo parlamentarismo. É um tipo de representatividade importante. É que nem a questão do voto distrital e do voto universal. Realmente. São duas questões que o Brasil... São determinantes para a dinâmica que se estabelece depois. Portanto, o que nós estamos aqui falando, tangenciando, é, na realidade, o sistema político e o sistema de representatividade na democracia brasileira. É esse o grande nó que o brasileiro tem ânsia de debater, de encontrar um novo modelo que ainda não está posto. Porque é indiscutível que há, efetivamente, uma crise de representatividade e há uma crise no sistema político brasileiro que nós precisaremos encontrar uma resposta identificada com a cultura e com o posicionamento da sociedade brasileira. Com certeza. E eu convido o senhor a usar o argumento como um ambiente de convidar o nosso telespectador a uma reflexão sobre os temas que estão envolvidos nessa questão. Eu estou sempre à sua disposição, quero lhe cumprimentar, quero cumprimentar o ambiente, dizer que eu também estava com saudade de poder participar desses debates e dizer da minha alegria de poder estar hoje aqui diante de um trabalho bem feito, no caso da sabatina e da aprovação do nome do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero encerrar a minha participação cumprimentando-o pela aprovação do seu nome de uma forma, diria eu, majoritária e bastante harmoniosa dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado da República, melhor dito, desejando a ele, portanto, um bom exercício na sua função de ministro do Supremo. Senador, muito grato pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 612211, que é uma ligação gratuita. Lembro a você que há também a possibilidade de rever esse ou outro dos nossos programas pelo endereço eletrônico senado.leg.br.tv Até a próxima!